o salve galerinha que falou é o elton e eu joel hoje a gente vai reagir a um vídeo do canal do games edu um vídeo antigo tá ligado eu não sei se ele postou o vídeo novo agora ficou lá tem que sair um vídeo novo do games edu que você não traz pra quem não sabe esse vídeo que vocês falam a gente tentou reagir mas não deu certo e acabou que a gente não postou o vídeo tá ligado mas a gente já assistiu o vídeo por isso que não saiu mais um vídeo muito top era muito bom realmente perdeu e tá ligado enfim embora o link do vídeo original vai estar na descrição o nome do canal é loucona tá atacada devil a gente a gente já jogou a gente já jogou esse jogo em live inclusive mas foi pouquinho tá ligado foi bem pouquinho a gente já assistiu um vídeo acho do games jogando ele embora de novo não sei se tem sequência como é que é embora tudo na descrição dá uma olhadinha lá no canal dele segue a gente no onde dá uma olhada na descrição aí mano o que é que você segue e mora para o vídeo play que é isso mas o que que é essa doida aí tem o natan aí ó será que o bode né lá do poxa a fumaça é que o edu vai postar jogando para hoje de bicho nome do jogo é terror mano tem uma doida aí uma doida aí com um negócio no corpo vamos ver isso aí aqui tem coragem pressione f para ligar a lanterna é claro né nossa calma aí calma aí sensibilidade tá ali na carniça aumenta aí aumenta aí aí agora tá da hora aí galera ó o jogo tá avisando já para não passar ele tá não eu não começo eu quase não acerto como entrar aí meu deus de eu fui jogar a música a tô vendo o jeito que eu sou bom nesse jogo escuta e tem uma dengue aqui mano claro pneu aí pneu para subir para subir eu demorei para ali me ligar tá ligado aí galera que isso não foi fácil juntar as cabras para o ritual é a gente viu ele jogando esse jogo mesmo um vídeo dele jogando esse jogo que é isso é um lobo diferenciado calma aí tô tentando entrar na casa abre aí pô não abre mano dá uma bicuda as cabrinhas cheio de cabrito aqui eita mano as cabra maconhada que isso eu acho que aquilo era parte 2 mano esse aqui é a parte 1 do jogo eu sou obrigada a falar isso aqui vai dar uma cagada e aí a chave ó uau 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 abre aí e bora galera sai oi mano as cabritinhas maconhada e a casa abriu e aí 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 Ó, Lúcio, se inscreve em nosso novo canal lá na roxinha, você falou. Ó, vem cara, né, mano? Toca bem. Vamos lá, vai. Ela jogou umas facas em alguém. O quarto tomou um susto com a D. Tem igual coisa lá na frente. Tem um bagulho ali na frente ali. Eu não sei o que é, não. Ó, lanterna, mano. Não! Essa lanterna do Camilo aí, ó, pifando. Pera aí, mano. Porra, eu vou tomar susto com a edição, cara. Que merda. Ah, doidona com o bicho. O que que eu faço? Seguinte, galera. Dá um tapa nessa lanterna aí, pô. Taca ela na parede pra ver se ela volta a funcionar. Pô, você não falou caça? Eu não tô vendo nada, mas... Que que é isso? Como eu tava falando, pelo que eu entendi é o seguinte. Tem que fazer um ritual pra quebrar essa maldição dela aí. Pra quebrar o bicho dela. Completou. Ah, mano, tá me dando uma agonhinha do caramba essa lanterna. Corpo! Olhe pra mim! Saia! Saia já! Eita, a casa é grande, hein? Estão pisando aí, hein? Um tic-tac pro relógio. Não, mas tem... Ó, devagarzinho. Eles parecem que estão em medo da luz. Estou tentando pará-los. Mas socorro, me ajuda. Medo de luz? Ó. Ó, tá muito essa casa, mano. Como é? Você tá aqui? Dá um sinal aí. Mexe a cadeira com alguma coisa. Ah, não, cara. Uma edição do cara, mano. Aí, galera. A chave do escritório. Tá aqui embaixo. Eu vou lajar agora. Tá aqui, ó. Escritório aí. Tem uma chave aqui. Tem uma chave ali, hein? Pega, 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 cabrita. Pega, pega. Mano, pega não pra usar no ritual. Esse menino tem feito. Não tem que pegar os bichinhos? Ih, é o quê? Vem aqui. Olha lá, mano, hein, mano. Tá saindo da gelas cabritinhas maconhadas. Eita. Olha só aí, ó. Lá vem ela, lá vem ela. Olha lá, olha lá, olha lá. Devagazinho. Ah, toda torta, mano. Mano, bicho é o tono, hein? Tamanho da estante. E olha o tamanho. Ela tá virando. Pega a gasolina. Tem que pegar a gasolina, né? Pra levar. Sai, sai, sai. Sai daí. Cala a boca. Cala a boca. Aqui, ó. Sala da TV. Olha que louco. Um Atari. Porra, mano. Já tive um, hein? Era muito louco. Tinha um jogo de boxe. Jogo duro de boxe, irmão. Só mostrava os braços dos bonecos. Das antigas, já. Que louco. Ah, o bicho que anda se arrastando. Queima. Tá, eu soltei o feno. Ele não pega o bode. E aí, como que pega o bicho pra pular? Pronto, pegou. Ah, saquei. Coloca aí. Olha lá, olha lá, olha lá. Judiamento de pele. Porra, é o meu dó, mano. Ah, vimarinha. Eita, atacou. Vamos lá, bora acender esse aqui já. Acende de novo aí. A edição falta matar o cara, menino. Aqui, 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 ó. Vem cá, vem cá. Vem, 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 vem. Tem que queimar 10, né? Vem cá. Vem cá. Isso. Vai lá, otário. Vai, tontão. Vai. Por que ele não pega logo tudo? Acho que só dá de pegar um por um. Não dá pra carregar tudo de uma vez. Fudeu, fudeu. Porra. Ah, eu virei um bode. Olha, cabra. Mano. Não, peraí. Vamos de novo. Agora que eu saquei o esquema do jogo. Ah lá, 2006, Coate Valley, na Califórnia. Queimando sob o sol de verão. Ana Puerta. Ana Puerta. Aqui, Ana Puerta caramba. Vai, 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 vai. Quero, vai, aquele bicho. Vai lá, vai lá. Vai lá. Vai lá pertinho dela. Vai lá pertinho dela, Edu. Vai chorona, bobona. Deve ser medroso, pô. Mexendo devagarzinho. Ela tá por aqui, não sei o que não tá. Ela tá fazendo alguma coisa. Quer ver, quer ver. Tá custando meu olho, mano. Peraí, o bicho aí. Eita porra. Ah, ah, pera. Peraí, porém, costou o olho. Ah, não, ah, não. Bicho, guarda na escada. Não, não vem, não. Não vem, não. É um demonzão aí. Queima ele, queima ele, pô. Com a lanterna lá. Sai. Sai. Tem, 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 tem. Não vai mandar essa, não é isso? Peguei o bode. Bora, bora queimar. Corre, corre. Se eu queimar, mano, o bicho ia ficar braba. Escuta. Sai daí, homem. Sai daí. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha o bicho pelado. Eu sou safadão. Sabe, meu? Ah, não, cara. Não dá. Não. Ela dá pra... Tá porra. Vai sair. Não, não. Não tem o que fazer, mano. Ela não sai. Não. Onde que eu tô indo, mano? Vem lá. Tá piscando tudo aqui. Eu não tô vendo onde que eu tô indo. Tá piscando tudo. Socorro. Pera aí. Vai, vai, vai. Nossa, assim na hora. Mano do céu, viado. Cara, eu quero fazer. Não te abri da perna. Porra, mano. Para. Chega, já tô cansado. É. Tá piscando. É. 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 Esse jogo é... Olha lá, fez eu virar bode. Então, vamos lá. Esse aí, galera. Esse game aqui é o Devour. Devour aí. Meu Deus, mano. Orra. Nossa, é louco essa manha aí. Nossa, cara. Pera aí, porra. Esse é bizarro. Esse é foda. Esse jogo é da hora, cara. É bom, porra. Ele é bom. O cara, eu fico prendendo lá com a cabeça dói, tá ligado? Não, às vezes, porra. E às vezes o cara toma susto com a edição. Com a edição. O jogo fica calminho ali. A edição tanta, tá ligado? Do nada, do nada, do barulho alto, tá ligado? Eu não sei se, porra. Aí o cara se lasca, porra. Mas é bom, porra. Na moral, bonzinho. Cara, e é fácil, né? Até, assim, não é fácil fugir dela. Mas a missão é fácil. Só queimar os bodes ali. Queimar dez bodes. Tem coisa que tu pega, eu acho que já vai, tá ligado? Tu consegue ir mais rápido. E realmente esse aqui, a parte um, a gente viu a parte dois. Porque a parte dois, ele consegue uma coisa aí. Ele consegue terminar o ritual, né? Verdade, verdade. Cara, da hora. Muito bom. Gostei. Eles são maravilhosos, cara. Como sempre. O bicho manda muito na edição. Tem um timezinho muito bom pras piadinhas que ele joga ali na edição. Cara, ficou sensacional. E se você gostou, já sabe, né? Se inscreve no canal. A gente deixa o like com muito pra gente reagir. Tamo junto com a gente. Tchau, tchau. Tchau.